A gente pede muita coisa, a gente pede muita coisa para as pessoas, a gente pede muita coisa no trabalho, a gente pede muita coisa para os clientes, a gente pede muita coisa para os fornecedores, a gente pede muita coisa para os amigos, a gente pede muita coisa para Deus. Talvez você diga, eu quase não peço nada para ninguém, será? A gente pede às vezes de uma maneira explícita, por favor, me dê isso, me ajuda aqui nisso. Ou às vezes a gente pede de uma forma mais comedida, simplesmente insinuando que seria muito legal se alguém nos desse determinada coisa. Mas a gente pede muita coisa que não tem o mesmo valor que uma coisa que todo mundo deveria pedir a Deus diariamente. É um pedido que todo dia você deveria fazer. Por quê? Porque se isso que eu vou te falar que você deve pedir acontecer na sua vida, todas as outras coisas que você faz, que você executa, todas as outras decisões que você toma serão claras, serão inteligentes, serão sábias. Quer saber o que você deve pedir a Deus diariamente em oração? Eu vou te falar agora. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, nós lemos assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quanta informação num versículo bíblico tão pequeno. Por que tanta informação? Porque primeiro ele mostra a realidade do ser humano. Ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e quem não tem? Quem pode dizer que é sábio com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o primo, com a prima, com o patrão, com o empregado, com o fornecedor, com o cliente, com o amigo, com o colega? Quem pode dizer que é sábio para discernir o que vale e o que não vale a pena? Para perceber se um ambiente vai ser prosperidade ou se vai ser maldição? Quem consegue perceber o caminho que está tomando num relacionamento com toda a clareza possível, o tempo inteiro e sozinho? Ninguém. Então, quando ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, isso aqui é uma provocação. Ele está dizendo, vocês que têm falta de sabedoria, e são todos vocês, quando ele fala, se algum de vocês, ele está sendo irônico. É uma ironia, porque o homem está circunscrito no mundo, numas circunstâncias, numa ambiência que produz nele pensamentos, sentimentos equivocados em relação à vontade de Deus, aos planos de Deus. Então, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, Deus está dizendo para você, se tem uma coisa que eu gosto que vocês me peçam, é sabedoria. Só que vocês só me pedem dinheiro, sucesso, poder, saúde, vitória, conquista, passeio, viagem, gargalhada. Vocês só pedem o que muitas vezes prejudica ainda mais a relação de vocês comigo. Vocês só pedem o que muitas vezes não ajuda em nada a nossa caminhada de amor e de fé. Vocês só me pedem aquilo que muitas vezes não é construtivo para que você se torne uma pessoa melhor. Então, ele está dizendo, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Ou seja, o texto está dizendo, se pedir sabedoria, isso Deus não nega. Ele pode te negar um carro, pode te negar uma casa, pode te negar uma cura, pode te negar um casamento, pode te negar um emprego, uma aprovação no concurso. Deus pode até negar alguma coisa que não seria o melhor para a nossa vida, porque ele tem um outro propósito. Mas se tem uma coisa que Deus não nega a ninguém, é um pedido sincero, genuíno, real, pedindo sabedoria. Quando a gente olha para a vida de Salomão, a gente vê que Deus virou para ele e falou assim, Salomão, me peça o que você quiser. Ele poderia pedir ouro, prata, diamantes, castelos, carruagens, casa de veraneio. É, e os reis costumavam ter casas de veraneio já naquela época. Então, ele poderia pedir tanta coisa, mas ele pediu o quê? Eu quero sabedoria. E qual foi a resposta de Deus para ele? Porque você me pediu sabedoria, você foi sábio. E porque você foi sábio de me pedir o que eu não nego, de me pedir o que eu nunca vou deixar de entregar, eu vou lhe dar uma sabedoria que nenhum outro homem na Terra tem. E sabe o que vai acontecer? Porque você será um homem sábio, você também será um homem multimilionário, um homem muito rico. Porque, é claro, a pessoa sábia, ela sabe como ganhar, ela sabe como investir, ela sabe ser generosa, ela sabe ser fiel a Deus, ela sabe utilizar os recursos com sabedoria, aproveitar as oportunidades, não dizer não a uma porta que se abre e que vale a pena, e ela diz não para uma porta que se abre, que é uma porcaria de porta que não vale a pena. Enfim, não tem como não prosperar. Então, aquele que pede sabedoria, prospera no casamento, prospera no relacionamento, prospera financeiramente, prospera na comunhão com Deus, prospera no cuidado com o seu físico, prospera em tudo, porque sabedoria tem equilíbrio, sabedoria tem inteligência distribuída. Tem muita gente que é muito inteligente para um negócio, para aplicação, para investimento, mas é péssimo no casamento. Tem muita gente que é muito bom para cuidar da esposa, minha queridinha, mas é péssimo para trabalhar. Enfim, a sabedoria é algo complexo, é algo maior, é algo integrado, é algo sistêmico, é algo que envolve toda a nossa vida. Então, a minha pergunta para você agora é, quantas vezes você orou pedindo a Deus sabedoria? Sabedoria. Talvez você lembre quantas vezes você pediu um milagre, quantas vezes você pediu uma bênção, quantas vezes você pediu uma porta, quantas vezes você pediu uma promoção, uma conta paga, uma cura, mas talvez você não lembre de uma vez sequer que você pediu a única coisa que a Bíblia diz, se pedir com sinceridade, vai ganhar sabedoria para poder evitar o mal, para poder buscar com todas as forças o bem, para poder viver tudo o que Deus planejou para a sua vida. Porque a vontade de Deus, a vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Você pode estar no meio da tempestade, se você está no centro da vontade de Deus, a bênção de Deus está ali e o teu milagre também. Pense nisso, que Deus te abençoe e comece a orar agora pedindo sabedoria. Deus te abençoe. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma